Tá de fescura, então vai a pé Se tu me quer, entra logo na poste O que não falta pro bonde é mulher Em Jureira, emboladas, um risote Lembro no tempo que eu andava a pé Vi as perversas garupa de moto Hoje chovendo, biscate, filé Até madame faz pose pra foto Red com red, drink dos bacana Agora é drink do bonde também Perdi as contas no fim de semana Só te contar minhas notas de cem Sabe que delas nosso bonde é foco Paralisada se vê nosso bloco Vai de trezentos a quinhentos contos Só de bebida que tem no meu copo Vai de trezentos a quinhentos contos Só de bebida que tem no meu copo Eu fui partir de importado Nos trajes enjoado Casgadas mais esbeltas Do meu lado Seleciono os gado Tá tudo no papo E no final da noite o resumo é fato Partir de importado Nos trajes enjoado Casgadas mais esbeltas Do meu lado Seleciono os gado Tá tudo no papo E no final da noite você tá ligado E no final da noite o resumo é fato Tá te fez cura então vai a pé Se tu me quer entra logo na poste O que não falta pro bonde é mulher Em Jureira e boladas no resort Lembro no tempo que eu andava a pé Vi as perversas garupa de moto Hoje chovendo, biscate, filé Até madame faz pose pra foto Red com red, drink dos bacana Agora é drink do bonde também Perdi as contas no fim de semana Só de contar minhas notas de cem Sabe que delas nosso bonde é foco Paralisada se vê nosso bloco Vai de trezentos a quinhentos contos Só de bebida que tem no meu copo Vai de trezentos a quinhentos contos Só de bebida que tem no meu copo Eu fui partir de importado Nos trajes enjoado Casgadas mais esbeltas Do meu lado Seleciono os gado Tá tudo no papo E no final da noite o resumo é fato Partir de importado Nos trajes enjoado Casgadas mais esbeltas Do meu lado Seleciono os gado Tá tudo no papo E no final da noite você tá ligado E no final da noite o resumo é fato Uh, 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 uh Obrigado.